A gente não tava com as skins que a gente escreveu no início, a gente tava de Guinnessuit. Eu não entendi nada do que tu falou, véi. Tu virou Drapper, porra. Estação de TV pra SBT, vamo matar o Sub-Santos. Bora, fui! Eita, um maluco aqui do meu lado! Correto! Muitos malucos! Que isso! Aaaaaah! Pera, que? Não era tu! Mano, tu caiu do meu lado, só que não era tu, e tu falou, tem um cara do meu lado. Aí eu comecei a atirar de brincadeira e do nada começou a perder vida e morreu. Oh yeah, peguei uma super arma. Nossa, e agora? Pega na minha super banana. Pega a bola aí, vitor. Que isso? A bola? A bola? É a bola? É o Jean, pega a bola. Cadê? Mano, distração! Não tô achando. Perdi a bola. É sério que é isso aqui? É sério, é isso aqui? Ai, caralho. Aqui! Onde é aqui, velho? Aqui tem... É munição? Eu tenho, olha só. Pô, tá saindo da minha arma. O cara gosta de marcar onde, cara. Dá uma super sniper aqui. Pistola. Gente! Ele tá tirando... Uai, ele não sabia que ele... Nossa, ele não sabia que tu tinha amigos, mano. Já era. A amizade sempre vence. O que tem mais um? O Ket, mano? Ui! Onde, onde, onde? Tá ali embaixo, ó. Ah, eu vou ir atrás dele, foda-se. Tô maluca. Vem aqui, ó. Do lado, do lado. Eu venho. Vou cair! Alguém vem aqui. Eu tô vivo ainda. Ele tava achando no vídeo. Ele chegou, ele me matou. Ah, mano. Já era, boys. Já era. Chora, não luxe. Agora eu tenho que espancar alguém pra sair daqui. Vai te fuder, porra. Que isso? Tá rolando? Que que é isso? Não, agora vem aqui, agora vem aqui, palhaço. Ai, ai. Ah, caí. Agora eu vou ensinar vocês como é que se dá bala. Olha, aulas. Aulas agora. Não tem um bala, eu só tenho sniper. Ah, morri, né? Mano. Ele tá no meio, ele tá aí do lado, vem. Boa. Qual que é o cara que vem aí? Tinha um cara de asa deltas. Ah, vem. Ah, vem. Pera, pô. Vem, ô seu filha de uma puta. Mano, o Vem não é um deus, o Vem é o Ícaro, velho. Não é possível. Caiu que nem bosta. Ali tem um cara, tem um cara ali. Vem. Pera, pera. Vem. 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 Ele só se agachou. Ele só se agachou e vem se atirando reto. Tá ligado que eu comecei a gravar e a gente fez a nossa pior ever. Eu juro, gente, eu juro que eu já... Nossa, a gente já ganhou isso aqui várias vezes. A gente pode explicar pro vídeo a história do Chorão Skate? O nome da conta era GH Frisk, porque o meu amigo, ele gostava muito de Undertale. Aí ele colocou Frisk. Muito foda. E ele nem usava essa conta, ele me deixou a conta pra eu ficar jogando. Aí eu tava numa live do Vitor. Aí eu, ah não, vou mudar pra Chorão Skate, muito mais foda. O cara ficou super puto comigo. E ele veio aqui em casa querer brigar comigo. O único jeito de fazer as pazes era comprando a conta dele. Pô, a gente ficou uns dias pensando que o G ia tomar um pau. Tipo, real, assim. Que o moleque ia chegar e ia cobrar ele no soco mesmo. Visão livre? Que isso? Ui, ui, ui. Quem tá comigo? Ai, meu Deus, tem cara aqui. Tem um cara embaixo de mim. Sim, tem um cara embaixo de mim também, velho. Caralho! Pera, era algum de vocês? Não, não era. Eu passei voando do lado de um cara e não era ele. Nossa, Vitor, tem aí do seu lado. Já não me ajudou. Tô triste. Ah, você morreu? Deu merda. Caralho, Vitor, ele tá sendo caçado. Ah, é sério? Chorão Skate. Eu tô levando bola. Aí do lado. Atrás! MAMO PAPAI! Puto! Ó, todo mundo vai vencer o Goulart. Mata o Goulart. Senta porrada nele, senta porrada nele. Aí, Vitor, ele dura onde ele tá. Tem uma luta entrando aqui. SAI SEU BIBA! Carteiro, ele tá aqui, ó. Cadê ele? Tá aqui, ó. Tá na direita, esquerda. Na tua esquerda. Tá na tua frente agora. Vem na tua frente. Ui, atrás de ti. Ui! Que que é isso, moleque? O Tiba vai te ajudar. Ai? Se o Tiba negar, o Tiba tá sendo arrombado. Ui! Que que é isso? Só pra não fazer feio pro vídeo, né? Vou cair de boca agora no asfalto, que nem o bem. Pô, achei cash. Cash é dinheiro em inglês. Será que eu me jogo daqui? Tem maluco pra lá, velho. Achei muito que você não ia puxar, eu acredito. Nossa equipe está na posição. É isso que eu gosto de fazer com as pessoas. Deixá-las na ponta das cadeiras. Aí chega o dole aqui, ó. Viro! Que medo! Nossa, mano! Que susto, bro! Que susto! O cara ainda gastou a Rocket, mano. Tem gente aí, tá? Tá de azaração, mano. Com licença, moleque. Tô cagando. Eu ia fechar a porta, não tem porta. Banheiro é esse. Tô presente aí, ó. Caralho! Esse dia foi doido. Caralho! Parece os banheiros que eu vou nas rodoviárias, mano. É sério, é isso aqui. Teve uma vez que eu fui que tinha cocô na parede. Ó, duas bolas, um pênis com a cabeçota, grande, drúxula. Pano pra limpar a pontinha do pipi. Ah, velho. Ó, dá pra usar o telefone, velho. Aperta aí, filha. Tá ligado desde que eu entrei aqui, velho. Ó. Não sei. Ó, mas porra é essa ligação datinho? Os caras desligam direto na tua cara? Meu Deus, mano. Você gastou o pente inteiro. Você gastou o pente inteiro. Ai, ai, me mataram. Tava correndo do Victor, o cara matou. O que será? Tá aí do lado, ó. Aí, ó. Ai! 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 Ai, me mataram! Tava correndo do Victor, o cara matou. O que será? Tá, essa agora vai ser boa. Meu telefone. Pra finalizar o vídeo. Vai ser só foco, zero brincadeira e diversão. Alô? Alô. Tô me ouvindo? Alô? Sua voz é tão aguda, Victor. Tá pegando o microfone. Aguda, meu porra. Eu tô aguda. Vem ali, Tony, coni. Tu tá drogado. Por que tu saiu daqui? Eu nunca tive aí. Ixi, as caras. É. Toda noite, Felipe. Vem se nessa frase. Que isso? Não era pra ter aberto. Ô, vamo aqui, ó. Eu não vou em lugar nenhum que tu marcar o seu brochure. Não, aqui, aqui, ó. Nessa coisa nada a ver. Bora. Vai cair mil gente aí. Vai ver. Eu sei que tem porta, mas eu sou assim, meio doidinho. Caralho, eu me taquei da janela que nem o namorado da minha irmã. Mano! Zoeira, guys. Minha irmã morreu. Mano! Passa, passa, passa a moto, passa a moto! Perdeu o Playboy. Socorro! Vip. Que foi? A carinha do seu carro. Que? Como é que você foi em cima? Talha o Wesley Snipes ali. É hoje? Puta, que bosta. Ô, coloca um pedaço de madeira aí pra eu subir. Tem aqui, ó. Sobe aí. Mano, se isso fosse funcionar eu ia me cagar. Ai, que medo. Tá, vai. Vou descer do método normal. Ai, que bosta. Posta. Ah! Pega, pega. Ô, tem um caminho muito bom. Me siga. Bora, vem. Só tô passeando, velho. O Town Road. Tá aberto aqui as coisas. Sim. Falou. Será que se eu bater no posto ele explode? Ah, tem. E reembolso o jogo. Reembolso o jogo. O jogo foi de graça? Stonks. Não era de graça antes. Era sim. Explodir o posto. Ó o que o G tem. O G tem o gaydar. Foi assim que eu te achei. Usei o gaydar. Mano, achei um drone. Medonho. Medonho e meu papa tinha um sonho. Caralho. Caralho, meu papa tinha um caralho. Olha o cara ali. Que isso? Que isso? Caralho. Mágica. Victor. Nossa. Caralho. Pô, vamo ativar a missão aqui, ó. Tem uma bagulha aqui. E aí? Vai do outro lado. O botão é errado, mano. Cara, é uma bobada. Abobada, meu pau. Te adotado. Te adotado. Pô, como é que eu aperto a buzina? Que porra é essa? Minha mão tá parada, ó. Pede um drive-thru aí. Eu quero nuggets. Oh, tem esse caralho aqui, ó. Isso é bom. Eu quero isso. Ih, cadê o carro? O Victor levou ele pra casa do caralho. Meu Deus. Por que você tá saindo safe? Victor? Por que você tá saindo safe? Caralho, Victor. Por que você tá saindo safe? Caralho, Victor. Por que tu se jogou, seu normal? Por que tem gente aqui? Tão me dando uns shots. Vem. Vem. Chorou o skate, deu tudo errado? Chorou o skate. Bora, com a zona de conforto. Marca aí, vem. Vem. Aqui, ó. Vem, tá indo lá. Oh, filha da putas. Aqui, ó, parkour. Fazer o parkour também. Que fome. E aí? Ah, já não tamo em trigésimo milésimo. Tamo em primeiro? Que? Tá escrito bicho ali? Porra! Como é que sobe isso daqui? Calma. A gente aguenta. Agora a gente vai ficar em segundo, velho. A gente vai ficar em segundo. Carateiro! Cadê? Aqui! Ah, bosta. Puto! Ui! Ui! Eu vou passar do gularte. Carateiro, eu te odeio. Eu te odeio. Tu tem que passar do gularte, cara. Tu tem que passar do gularte. Ainda atrás de ti. Explodiu! Que que é isso? Não usei. O cara é foda. O cara é foda. Nossa, a gente vai ficar em décimo pelo menos, carteiro. Só te esconde, mano. Só te esconde. Não. Eu caí do lado de uns caras. Ah, não, carteiro. Ah, fui liberado. Ganhou, ganhou, ganhou. Boa. Mano, eu fui liberado porque não tinha ninguém pra me dar soco. É que nem ganhar no xadrez porque ninguém foi, mano. Ah, morri de novo. Tamo no 10. Tamo no 10. Caralho! Ui! Ui, papai! Ui, papai! Olha eu morto ali. Olha eu ali, ó. É eu. Vai! Aproveita! Oh, não! Ah, nona posição tá bom, tá bom. Mano, se o Wayne não tivesse caído da partida, a gente teria ficado acho que em quinto, se pá. Acho que é culpa do Caio, velho. É verdade. O Caio falou umas coisas que me deixou sem controle da jogada. O que eu falei? Eu só falei que o... Mano. Mano, que isso, mano? Deixa o like, vagabundo. Compartilha dois segundos. Se inscreve, soca o sino. Ou eu vou te sentar o mundo. Aproveita e vê outro vídeo. Corre não, baby. I need you. É melhor cê marca o sino. Ou eu vou atrás do teu primo. Tchau, tchau, tchau.